Deus te abençoe muito. Amém, meu amigão. Estamos juntos sempre. Amém a nós. Gente, se cuidem, hein? Tchau, tetruzinha. Se cuida, tá? Deus te abençoe muito. Tchau, meu amigão. Amém, meu amigão. Estamos juntos sempre. Amém a nós. Gente, se cuidem, hein? Tchau, tetruzinha. Se cuida, tá? Deus te abençoe muito. Tchau, meu amigão. Estamos juntos sempre. Amém a nós. Gente, se cuidem, hein? Tchau, tetruzinha. Se cuida, tá? Deus te abençoe muito. Tchau, meu amigão. Amém, meu amigão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos juntos sempre. Amém a nós. Valeu, tchau. Gente, se cuidem, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.